Hoje eu vou apresentar para vocês o Cury Tatuapé, um projeto muito bem localizado na Avenida Celso Garcia, com opções de dois dormitórios, com opção de vaga e sem opção de vaga de garagem. Projeto que se enquadra dentro do programa Casa Verde e Amarela, com todas as facilidades, como subsídio, de até R$ 29 mil. E se tiver mais de três anos de contribuição, você consegue estar utilizando o FGTS como entrada neste projeto. Uma das melhores regiões de São Paulo, uma zona nobre da Zona Leste de São Paulo, bem próxima do centro. A região conta com diversos itens, diversas coisas, como estações próximas, hospitais próximos, enfim, uma região fantástica no Tatuapé. Se você quiser saber mais desse projeto, me adiciona no WhatsApp e meu telefone vai estar aqui na tela. Corretor Guerreiro, sempre lutando para fazer o melhor negócio. Para você, um abraço. Legenda por Sônia Ruberti